No tempo que Dondon jogava no andar aí, nossa vida era bem mais simples de viver. E quem é ela que vai todo dia na capela? Essa família muito unida e também muito oriçada. Aposto que você já adivinhou de quem são essas palavras. Afinal, quais lições ele aprendeu e quer que você saiba? Meu convidado desta segunda-feira é o cantor e compositor Dudu Nobre. Ele começou a tocar aos 5 anos de idade, aos 7 fez seu primeiro samba, primo de seu Jorge, afilhado de Zeca Pagodinho, já compôs música dentro de um ônibus. É muita história, gente. Não tem como ficar sem inspiração. Então vem! É nesta segunda, às 9 horas da noite, na TV Alérgica, nas 12 da NET e 10.2 em Sinal Aberto. Educação! Se você não se envolver, não cola! Saúde, saúde, saúde e até já!